Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o José, sou do canal José GDC. Hoje nesse vídeo a gente vai passar aqui pra vocês aqui uma posição partindo dos 100kg da variação QZHTAMI, tá? É uma posição um pouco brutal, judio um pouquinho, tomem cuidado na hora de fazer essa posição. É uma chave ali que vai pegar, não vai nem ser uma finalização, é mais um alongamento ali, mas que pode machucar, tá? Pega a parte das costas, cervical, um pouco do ombro, então tomem muito cuidado. Mas antes de não passar a posição, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo, bora lá! Então galera, eu vou estar aqui na posição do QZHTAMI, tá? Que é essa posição aqui, onde eu domino 100kg, uma mão aqui embaixo das costas dele, a outra dominando o braço, tá? A gente vai partir dessa posição, o que eu vou estar fazendo? Vou estar vindo aqui, dominando aqui o cotovelo dele, tá? Eu vou vir aqui e vou começar a tirar esse braço que tá em cima aqui de mim, colocando ele pra baixo, empurrando, ó Vou começar a descer o braço e vou trazer lá pra baixo da minha perna O braço desce e eu vou fechar aqui uma guardinha aqui nesse braço pra travar ele, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou começar a girar meu tronco Meu tronco tá assim, eu giro ele pra cá Aí o que eu vou fazer? Essa mão minha aqui, que tá vazia aqui, não tá fazendo nada Ela vai pra baixo aqui da nuca dele Passei ela embaixo da nuca Eu vou dominar esse braço dele com a mesma mão que eu passei embaixo da nuca E vou começar a trazer pra mim, tá? A partir daqui, se a pessoa não tiver um alongamento tão bom assim, começa a pegar, tá? Porque eu tô trazendo o braço no sentido contrário, né? Então vai fazer um alongamento bem forte aqui Caso a pessoa resista essa posição, aí eu vou partir pra segunda variação, tá? Vou puxar o braço A perna aqui de cima, minha, essa perna aqui Ela vai dominar esse braço que eu tô puxando, tá? Vou trazer ele pra mim Vou trazendo E aqui já vai pegar, tá? É uma posição um pouco perigosa, então tomem cuidado aí do jeito que vocês vão fazer, tá? Não realizem faixa branca essa posição, nem faixa azul É uma posição um pouco violenta, tá? Então tomem cuidado aí do jeito que vocês vão fazer Então vou mostrar mais uma vez aqui Vou tá aqui no quezagatame O que que eu vou fazer? Trazer esse braço aqui em cima, pra baixo Vou passando Fecho aqui uma guardinha, ó Cadeadinho No braço A mão que tá em cima, na nuca Pego aqui o braço dele, contrário aqui Que tá aqui, ó Começo a trazer Se ele não bater aqui Vou lá com a perna aqui de cima Passo de volta E fecho Tá? Aqui vai pegar, tá? Então tomem cuidado Quando vocês forem realizar essa posição Que é uma posição um pouco Que judia um pouco, tá? Se a pessoa não tiver uma condição física boa Pode machucar as costas, tá? Então tomem cuidado E é isso, tá? Vou finalizando o vídeo por aqui Se inscreve aí no canal Se você gostou Deixa o like Compartilha esse vídeo Pra mais pessoas ver Vou ficando por aqui Valeu Fui Fui